Salve, salve, galera conectada no InterTV Web! Quanto tempo, hein, galera? Já deu saudade, não deu? Aprender um pouquinho de inglês de uma forma fácil, simples, aí, que a gente consiga interagir. Galera, a dica dessa semana que eu tenho pra dar pra vocês é a seguinte. Quando vocês forem viajar, como que eu digo fazer as malas? Como que eu digo desfazer as malas? Galera, bem simples. Fazer a mala, a gente diz pack. I need to pack my things. Ou desfazer a mala, unpack, ok? Pack, se escreve P-A-C-K e unpack, U-N-P-A-C-K, ok? Pack, quando você for fazer as malas. E unpack, quando você for desfazer as malas. Quem viaja muito precisa disso daí. I need to pack again, oh, I need to unpack again. Viajar muito, é, galera, dá trabalho. Então, da próxima vez que você fizer as malas, diga. I need to pack my stuff, or I need to unpack my bags, ok? So, see you later, guys. See you next week. Tchau, tchau. Bye.